Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca estourada em todo o Brasil Estamos aqui mais uma vez em Teixeira de Freitas, Bahia, abril de 2017 Acompanhando de perto o Super Combate na sinuquia entre Baianinho de Malá versus Maicon de Teixeira de Freitas Jogo de Bolinho, 200 reais, 300 reais a lapada que Maicon tem no partido de todos os suicídios O que ele falou? Vai matar o João Paulo do coração, Baianinho? O Baianinho disse que vai matar o João Paulo do coração João Paulo Gladiador apostando por fora ali no taco do Maicon Teixeira de Freitas E dando piada no Baianinho, faz parte O que ele falou? Maicon de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Malá novamente se encontrando aqui em Teixeira de Freitas Abril de 2017, abração para todo mundo aí marcando presença na Rádio 100% Jogos Sinuca do YouTube Se inscrevendo na opção inscrito em vermelha, deixando o like aí nos vídeos para ajudar o canal Ajudar a sinuca brasileira Um show de defesa na última bola Ela quase deu branca de Baianinho Um show de defesa na última bola Olá pessoal, o Maicon de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Malá se encontrando aqui A bola quase sumida na mesa da mesma cor do pano Prefeitão de Teixeira de Freitas Prefeitão de Teixeira de Freitas ali de camisa verde, claro, calça preta Teixeira de Freitas, Baia, quase 200 mil habitantes Super cidade Prefeitão marcando presença ali Maicon deixou a bola na boca pessoal Venceu o Baianinho Rádio 100% Jogos Sinuca estouradaça em todo o Brasil Aqui em Teixeira de Freitas, Baia, abril de 2017 Rádio 100% Jogos Sinuca estouradaça em todo o Brasil Não sei em qual ano você está vendo esse vídeo aí No canal da Rádio 100% Jogos Sinuca Mas o seguinte, escuta aí, estamos aqui em abril de 2017 em Teixeira de Freitas Mega evento Sinuquinha E o prefeito da cidade já anunciou que no ano de 2018 A premiação será de 40 mil reais garantida O maior evento de Sinuquinha do Brasil Venceu o Baianinho de Mauá Não está fácil A vida Do Maicon em Teixeira de Freitas por aqui Tem que pegar o meu Tem que pegar o meu Vai para a taquada, Maicon Meu Jesus amado Que bola de Baianinho de Mauá Para cima do Maicon de Teixeira de Freitas Dessa vez A caçapa não roubou o Baianinho Bola para dentro e Baianinho venceu mais uma Vai sair mais uma Baianinho de Mauá Só Baianinho mais 50 São Baianinho Mas 50 é só Baianinho Cadê as apostas neste jogo Não, 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 não. Não, não, não. 50, seu maioninho. Só vai 50? 150, só vai 150 aqui. Ah, tem 100 maioninho aqui, ó. Tem que me dar 150 por cento, eu vou ser esse mais. Ok, seu dinheiro é mais bonitinho meu. Então, vai me propor 150. Vem, rapaz, vem, rapaz. Vem, rapaz, vem, rapaz. Vem, rapaz, vem, rapaz. Vem, rapaz, vem, rapaz. Vem, rapaz. Ah, mas não. Cadastro de março aí pra ser barato. Ó, vai. Tem que ser mais forte. Pode ser que ninguém pode dar uma metade assim. Não, 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 não. Mais, seco, ali debaixo ali. Só vai ficar aqui, bola aqui. Cê já falou tu mamadou agora. Ah, mas o gesto é minha, não é, ó. Eu tô na frente, me fala o meu. Não, vai pra ali, gente, lá. Não vai pra ali, que fica diferente. Mora ali, mora ali, mora ali. Mora ali, gente. Só pra respeitar os dois. Isso tá lhes, meus valores. É tu território. Amém. Branca de baianinho. Venceu o Maicon. Tamo juntos.